Eu só quero ter muitas histórias pra contar, muitos sonhos pra viver, muita vida pra sonhar É o MRG, dá pra entender, meu rap é construção igual MRG Você tem que entender, aqui é eficiente, é porque os melhores rimam gratuitamente É isso que você tem que analisar, o salvo com certeza pronto pra desmontar Esses falsos MC, que nunca fazem o fim, e com certeza sua derrota vai repercutir Gosta de construir, que é um vacinão, se você é construção, já tá é destruição Você tá ligado, parceiro, na verdade, você tá ligado, bate como tipo tempestade Tá ligado, meu parceiro, curte a rima, se você é MRG, só fura com patrina Se parceiro tá ligado, você é MRG, tá ligado, aqui vai ser um dois e você volta de ré É construção, meu amor, e o talento dele não sobe nem pro elevador Tá vendo, meu parceiro, eu vou fazer MRG, então entenda aqui pra você ver Eu falei que vou fazer pro CV, hoje vai ser uma culpa só na mente, tipo o MSG Tá vendo, eu faço aqui só pra prevalecer, e depois dessa batalha você vai tomar um PD É construção, pode pai, eu mato esse sem visão E na batalha sangue frio não demonstra emoção Você tá ligado que eu te piso como uma barata Você tá enfrentando uma média psicopata Então, moleque, mano, muita calma Eu tô olhando você de frente, eu tô enxergando a sua alma Só que agora eu faço assim, não quero o Didi A sua alma, eu vou jogá-la para os picos Para o fim, conhecimento interno Não enxerga a sua, porque já queimou lá no inferno Então tá entendendo, aqui meu bom Gente, psicopata, eu tô mais patiante, vem com o fogo O parceiro, mano, cê tá no caminho Tá falando que seu pai não sobe nem com agudinho O parceiro já fica bem sua mão Tá ligado, agora mano, você é um vacilante Esse cara que trouxe a minha culpa é denastia Eu falei que a sua mãe disse ou ela é Não podia, tá vendo meu parceiro? Aqui eu vou falar Cala a boca, parceiro, por favor, para de rimar Cala a boca, moleque, vou te falar Cansou de bater, agora cola aqui Só pra apanhar, cê tá ligado, mano Vai pro show, caralho, o burro Tu era bom, só que hoje não tem jogo, não Fechou, 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 fechou De quem, fechou? Caralho, o burro 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 Terminou o fã, o TMI, o G9, o burro Vamos que vamos, vamos que vamos Fala DJ Eu faço rap de verdade, moleque Não quero esmola Carregando esse cara, tu trouxe a carriola Cê presta atenção, aqui cês já sai morto Por isso pode fazer o rap, mano Eu já quero pra lá, vir pra cá Moleque, eu tô tranquidão Na missão, vira-se, acaba sempre no meu coração Cê acha que você vai Atentar, e pode falar O cara travando, eu falo que eu sou hoje Falando amigo, já não gozar Que o pau dos outros é muito fácil Tá vendo? Seu trouxa Agora eu vou te dar uma pancada Cê bota com a cara roxa Ainda, parceiro Agora cê vai prender Hoje eu vou te derrubar Tu que peça e bebê Tá vendo? Aqui é um partido que é social Mas a rima é muito boa Que é que é transcendental Parceiro, mano, tá à toa É papo de periferia É que fala Falou da minha coroa Cê tá ligado, mano? Pode crer Falou da minha coroa Pode falar que hoje vai morrer Vai, se fuder Tô vacilão Té, não Tá ligado, meu parceiro Te mostra tua condição E tá ligado, cê não sabe o que fazer Tá ligado, meu parceiro Talento, acho que meu prazer Aqui tá falando Cê não honra um microfone Cê fala que vai matar Você não mata nem sua fome Então cê fica quieto Comente pra depois Se ele ditado Ultima e um volta dois Então presta atenção Cê tem desmerecer E os cara cansou De carregar você Mas isso aqui, mano Fica um coleone Eu ia falar Mas eu nem sei qual é seu Vou usar culpa dos outros, mano Cadê sua sagacidade? É diferente, moleque Porque eu tô falando a verdade Eu tô jogando nessa cara Aqui eu vou falar Só que meu pensamento Não vai tancar Não, você sabe que você é um otário Então cala a boca Que hoje eu te mando Para um confeccionário Tá vendo, meu parceiro? Não tem jornal Aqui é honro O homem distrai na rima Hoje e amanhã Isso é papo de preferência Dão coleone, dão coleone A do livro de referência Porque é parceiro Cê não tem mais nenhuma Então vai ler Tá ligado, mas não se acostuma Se acostuma É tipo vingança Não fala do jornal Cê tem péssimas lembranças Isso que eu falo A rima da batida Não é rima de referência É o livro da vida Cusão Vocês são sem vergonhas Para o ímpar Eu faço rima, moleque Eu já prospero Jogando batalha Na cara Quem falou agora Foi seu ego Eu não tô te entendendo Moleque, cê tá cego Tudo isso nessa base Moleque, eu já interpreto Eu tô aqui, moleque Nem sorridente O que disse Eu sempre mano Bate ela a sua mente Só que agora Esse cara Vai tá meio de lado Tá ali Só Me decorar É no livro da vida Meu parceiro Aumento clima E hoje eu gosto Que no rap Sua expressão não é ativa Entenda a referência Aqui na assistência Porque eu sou fristalinha Bosta Apresenta que eu tô dentro Sabe por que Meu parceiro apavora Eu vou te matar E seu pai Então hoje o homem chora Tá vendo meu parceiro Aqui é um absurdo É negativa Mas eu repelei Mas eu oputo Como assim parceiro Minha expressão é ativa Minha expressão não é ativa Mas ela é efetiva Cê tá ligado Então já toma no momento Porque cê tá ligado Mano Cê não tem talento Cê tá ligado Mano Cê não tá riu Mano Subiu aqui nessa porra E só tá gesticulando Para com isso Parceiro Cê não é fácil não Para com isso E um dia cê ganha a missão Ganha a missão Cê tá tendo um piripaque Ele que gesticula e cê parece um mini-crack É isso que eu falo Agora você tenta Falando de algum Apanha dentro E o nosso de 80 É isso que cê tem que entender Eu acho que é uma travada Mas eu vou reverter Porque cê sabe aqui Que você tomar um pau Quero ver quem vai ganhar Sem falar de estadual Pode crer ao cubo Só que tu é cozão Você é o cubo Não tem ideia Pra resolver essa equação A minha rima Que é função Emoção Eu te bato moleque Nessa visão É que eu mostro Meu parça Que são sequelas E agora eu mostro Meu parça Que o rap Vem da favela Sabe por que Aqui cê não passa Eu te mato Hoje a tua mãe Vai chorar naquela sala O rap vem da favela Vem da rua Só não Vem de você Para com isso Parça Que hoje Eu juro pra casa Ah, puta rima clichê Esse CMC Só vai absorver Porque aqui meu aliado Vai ser tipo a culpa Que o depoimento De um espancado Caramba Eu não pude a dizer Caralho, mano Foi uma batalha gospel Senhora pessoa Aí, cês ouviram Pela ordem Vocês se viram Barulho para J e MRG Barulho para Juan e Gu Lưởng Oi O Oi